Fala aí galera, aqui é o Caixa com mais um vídeo do nosso canal e dessa vez mais um vídeo de Star War cara Só que dessa vez vai ser uma minissérie de Star War Essa minissérie aqui que eu tô começando, esse é o primeiro episódio da minissérie de Star War Você que acabou de assistir aí o filme de Star War e tá ansioso pelo próximo filme Já que a gente vai ter que esperar por mais um ano Pega uma pipoca, um refrigerante, um biscoitinho e senta aqui pra acompanhar esse modo história conosco Vai ser um pouquinho diferente das outras gameplays porque eu não vou ficar tagarelando no meio do episódio Vai ser tipo uma minissérie mesmo Então aproveita aí e vamos que vamos Capitão, ela é bem treinada Distração, infiltração, extração É das forças especiais Iden Versil Esquadrão Inferno Comandante Versil Deve ser importante Olhe pra mim Vamos falar nos fatos É por isso que tô aqui Você tem o código de ativação Eu tenho capacidade de ajudar Me dê o código Você seria útil pra nós Me ajuda que eu te ajudo Fácil assim Eu vou conseguir o que eu quero Meus melhores técnicos estão hackeando seu droide agora mesmo Aceite oferta Eu só quero o código A hora do império chegou Você não tem que cair com ele Tem razão A hora do império chegou VZ Seis, dois, seis VZ Seis, dois, seis O que temos aqui? Um droide tático ID10 Você é muito mais avançado que o ID9 Hackear você não vai ser fácil Posso sugerir uma medida menos invasiva? Eu queria, mas não temos o código de acesso desse droide Posso sugerir que encontre o código de acesso? O capitão está trabalhando nisso Lá no centro de detenção Até lá, o único jeito de acessar os dados desse droide É tirando o módulo de memória dele A análise mostra que esse ID10 Atenção 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 Mas não pode Não importa o que você quiser Isso não é perigoso Isso não é perigoso Isso não é perigoso Isso não é perigoso Usa os pontos de ventilação para chegar até mim Em Não importa o que você quiser Isso não é perigoso É Vamos É Sim É 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 bugün O que é isso? Você se preocupa demais? Eu? Você sabe que não está em uma de nossas células, né? Algum figurão imperial? Por que? Tudo está com a rede de fogo. Não tem nada de especial ainda? Exatamente. Então, por que não criam a nossa célula da morte? Comandante, quero relatórios sobre a transição imperial e intercessão. Obrigado. Precisamos de qualquer informação. E aí, como está a justificação? O comando quer receber informações antes de Ender, se possível. Está demorando mais do que esperar. A equipe não perguntei em complexos atipais. Vou fazer o que puder, acelerar isso. Mas não comento nada ali. Eu vou encaminhar isso. A equipe não perguntei em complexos atipais. O pessoal especial deve se apresentar a sala de reuniões imediatamente. Criam rebeldes de mais perto da minha cela. Vou em outro caminho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu ouço você pelo duto. Está perto. Bem na hora. Vamos lá. Agente Resc, não escuta? Alto e claro, comandante Bessio. Você chegou bem na hora. Estou indo para o centro de comunicações. Entendido. Depois de localizar e destruir a mensagem imperial roubada, vou ativar o sinal da extração. Vocês vão ficar trancados até terminar, sem endo. Depois, vamos decidir o que fazer. Então, até lá. Descanso. Esquadrão 3, preparado para combate. Use o ator do avião. Os rebeldes descobriram que queria ser apanhada. Eles nem desconfiaram. Para ser franco, estamos operando fora do protocolo. Nós devíamos ter apenas explodido a nave deles. Isso teria causado muitas perguntas. Para isso dar certo, precisamos ser discretos. Eu entendo, comandante. Aqui é o Almirante Ackbar, chamando-o a Invencible Fight. Vocês já devem saber do sinalizador que está direcionando as naves da Aliança para o Sistema Kala. Como é certinho, desviaremos a atenção do Império para longe de Serest. Estamos reunindo a frota para preparar o nosso ataque a Endor. Juntem-se a nós. Precisamos de todas as naves disponíveis para um golpe desse... Os rebeldes ainda acham que não sabemos sobre Selest. Eles não imaginam o que espera por eles em Endor. Precisamos que isso continue assim. Se os rebeldes decodificarem a transmissão antes de eu destruí-la, tudo vai dar errado. Hackeiei isso. Chegou a hora. Vamos para todos, sem contar o resto da frota. Recebi as contas a data do Capitão. Vamos preparar a unida à proposta. Preciso de um nocaute. Preciso de um nocaute. Passa. Não creio que finalmente esteja o seu campeão. Hackeia isso. Vamos voar direto para a maior batalha que você já viu. Podemos verificar aquela transmissão interior de novo? Nosso tempo está acabando. Gritaram comigo da última vez. Não vou voar direto. Não vou voar direto. Atenção! Entendido. Droid, hackeia isso. Localizei as informações criptografadas. Capitão Rey, temos novas ordens. Trata Imperial vai para o lado distante, direto. Nós vamos esperar pelo ataque dos Rebeldes. Eliminação concluída. Os Rebeldes não vão descobrir nada. Atenção! Uma pesanteira Imperial se afundiu. Atenção! Agente Hask. Está na hora. Começando preparativos. Vou pegar um blaster e chegar ao ponto de extração. Estou em movimento. Há corpos também. Desative. Agora! Estou em movimento. 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 Cuidado! Vou pegar o blaster e chegar ao ponto de extração. Estou em movimento. Há corpos também. Estou em movimento. 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 Eu vou me ver! Fica a porta! Acredito de mim, meu Deus! Certo! Certo! Acredito de mim! Fogo! Droid, hackeia aqui. Inimiga no controle do sistema, não deixe ela enxapar. Ela está abrindo o movimento do sistema! Ela está fugindo! Agradeço deles! Verificare! Abre-se! Abre-se! Morreu, papi! Vai despegar, papi! Abre-se! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.